O Jornal do Almoço mostra agora as dificuldades de quem procura atendimento nas agências do INSS. Quem já precisou sabe. É uma verdadeira maratona que em muitos casos pode levar meses para terminar. O maior problema é o agendamento das perícias, Renata. Tem gente esperando mais de três meses, três meses para conseguir consultar com um médico. E em todo esse período acaba ficando sem receber salário. A Blitz do Jornal do Almoço hoje é no INSS de Joinville. Os repórteres Jean Mazoneto e Marcieli Paliano mostram como está o atendimento prestado aos joinvilenses. Para fazer uma perícia no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS de Joinville, o tempo de espera já foi de um mês. Aumentou para 45 dias e agora chega a meses. Para mim foi difícil, porque três meses estou sem receber, praticamente nada. E aí agora que eu consegui, que era para dia 29, consegui ainda reduzir para dia 21, uma semana só. E estou aí na expectativa agora. Ademir ficou quatro meses na fila do INSS depois de sofrer um acidente de trabalho. Ele chegou a fazer um plano de saúde para antecipar a cirurgia e evitar outros transtornos. Muito demorada, muito burocrática, né? A questão assim de você entrar, né? Requerendo benefício, ligando para um 35 e até então você aguardando o retorno para fazer a perícia. Foram coisas de quatro, cinco meses, mais ou menos. Aí depois você espera mais uns dois meses para poder receber o benefício. Se as doenças exigem tratamentos longos, o processo é ainda mais desgastante. O marido de Sônia descobriu um câncer em maio de 2011 e teve que parar de trabalhar. A renda da família caiu 30%. Mas a situação é ainda pior. Já são quatro meses sem receber um centavo. É demorado, tá? Para a gente conseguir a perícia, é muito demorado. Por exemplo, agora nós pedimos em fevereiro, só fomos atendidos agora. Eles vão prolongando o caso. Como na lei já disse que o câncer, a pessoa pode se aposentar, mas eles não aposentam. Vão deixando, vão deixando. É um direito que a pessoa tem e que não consegue. Ela também reclama do atendimento de alguns médicos. Tem uns que não atendem bem, que não querem nem, nem olham para a pessoa. Na zona sul da cidade, no posto do bairro Guanabara, a demora e a desorganização também estão tirando a paciência do Jair. Há três anos ele acompanha a esposa nas perícias. Toda vez que precisam renovar o benefício, as dificuldades são as mesmas. Seja na hora de agendar a perícia pessoalmente, seja pelo telefone 135. Marcou em abril só para agosto. Daí essa semana chegou uma carta lá em casa que ela não marcou nada, que não vai ter que remarcar, porque senão ela vai perder o benefício. Daí hoje a gente veio aqui para tentar remarcar, porque isso aí está uma vergonha. O pessoal fala que é para ligar no 135, é cinco minutos para atender, mas na verdade é uma propaganda enganosa, porque demora duas, três horas no telefone ali e acaba caindo a ligação e ele não é atendido. A Procuradoria Regional dos Direitos dos Cidadãos entrou com uma ação civil na Justiça Federal contra o INSS de Joinville no mês de março, por causa da demora no agendamento de atendimentos. O pedido era para que o prazo máximo fosse de 15 dias. Caso isso não acontecesse, o benefício deveria ser liberado provisoriamente até uma nova definição. Por causa do impasse entre o INSS e a Procuradoria, o Tribunal de Justiça suspendeu a ação, pelo menos até o fim do mês que vem. Enquanto aguardam solução, os contribuintes da Previdência vão atrás de alternativas. A gente tem que estar procurando outro recurso fora, um advogado, coisas parecidas, para ver se consegue... A nossa equipe tentou contato com a direção do INSS em Joinville. Fomos pessoalmente à agência, falamos com os assessores, ligamos durante toda a manhã de hoje e não recebemos sequer uma resposta. Mas se eles não falam, a gente vai falar aqui. É inadmissível que um trabalhador já fragilizado por um problema de saúde tenha que esperar tanto tempo para fazer uma perícia médica. Se faltam médicos, a direção do INSS de Joinville tem que atuar de forma mais eficiente para que haja um reforço no quadro de profissionais da cidade. Fazer o trabalhador esperar dois, três, quatro meses por uma perícia é um absurdo que não tem outra explicação. É descaso ou incompetência. Isso para a gente ficar só nesse problema, nem falar das reclamações, da falta de educação no atendimento, do modo como alguns médicos tratam os pacientes que precisam das perícias. A gente espera que a direção do INSS de Joinville venha a público explicar o que está acontecendo.